Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre sushi. A gente já fez um vídeo ensinando a fazer sushi, só que o Daniel pediu para comer sushi hoje e a gente vai fazer. Aqui nós temos o anori, aqui nós temos cani, creme de ricota light e o arroz que eu preparei ontem, certo? Nessa vasilhinha nós temos água com vinagre para a colher não grudar e nós vamos começar a colocar aqui. Enquanto eu vou fazendo aqui, vamos conversar, Daniel? Por que você gosta tanto de sushi? É que é muito gostoso. É gostoso? Você acha bom? Quem foi que ensinou a gente a fazer sushi? Minha tia. Foi? Ela estuda comidas, né? É. Diga gastronomia. Gastronomia. É, gastronomia ela faz. E quem é que come, você sabe quem é que come sushi? Da onde veio o sushi? Não. Não? Você não faz karatê? Eu faço. Pronto, quem faz karatê come sushi. Sabia? Lá do Japão. Karatê veio do Japão? Você sabe dizer? Tem outros karatê. Tem outros karatê que é do Japão, aí não. É, que é ou não. É. Quem foi que lhe ensinou isso? Super Uen. Super Uen. Uen? É o que isso? É um desenho, né? É. Hum. Qual o desenho que você gosta de assistir? Diga aí pra mim. Gamibé. Não, desenho. Gamibé não é um desenho. Gamibé é música. Qual o desenho que você gosta de assistir, que você assiste todo dia? Sara e o Pato. Sara e o Pato? É, eu adoro. Conta aí uma história de Sara e o Pato. Não lembra das histórias que conta no desenho? Não. Do que que acontece? Não. Ah, meu Deus. E o outro desenho que você gosta? É. Os Minhos. Os Minhos. Também gosta, né? Tem mais algum que você gosta? Qual é? Charlie Lola. Charlie Lola? O que que acontece no desenho do Charlie Lola? Não sei. Tem que falar mais alto, senão as pessoas não vão ver se tá com a mão na boca. Não sei não. Não sabe? A Pia aqui não veio, né? Não, eu tô aqui. Não dá pra ouvir não. Aqui, ó. É o cani. É o cani. É o recheio. Por quê? Não precisa botar o recheio. Entendeu? Depois do meu é. É o queijo. Esse aqui é o seu. Mas eu não gosto de alcool. Não gosta? Não gosta? Você gosta assim? Não gosto. É porque você nunca viu assim. Mas você gosta. O que mais? O que mais? O que mais? ijo dos índios? Os índios. O que é? Tá tendo festa dos índios no seu colega? E por que eu queria reduzirmos? Aqui Não quer fazer, né? Já fez, ó Agora bota na geladeira Ó Não, agora a gente encorta Pra ficar redondinho Depois bota Na geladeira Pra quê? Já você disse Não, não precisa O arroz tá muito gelado Não sei se vai cortar A faca tem que tá bem amolada Essa daí não tá, amor E agora? Essa é amolada? Essa tá amolada Pegar o prato Pra botar, né? É É pra meu pai também? Não, esse aqui é só pra você Porque você te ama Eu amo É Você me ama também? Uhum Diga aí, o que mais? Eu tive uma ideia Que tal eu dividir por você? Ah, é uma ótima ideia É Eu gostei Eu gostei Quer assistir Não sei É pra desenhar seu bichinho de estimação Sabe o que é um bichinho de estimação? Uhum É o que? É quando Comprar um bichinho E fica todo dia É? Quem é esse bichinho de estimação? Um pouquinho da Índia E você sabe desenhar ele? Eu sei Você lembra que um dia você me ensinou? Foi Aí faz uma bolona Um nariz Um olho Um outro olho Uma bolinha pra seu pão A gente dá A outra garra E qual é a cor dele? Precisa pintar com o ternal Não sei Não sabe qual é a cor dele É mais melhor a gente Pega ele pra eu saber, né? É, é verdade Bom, então tá aqui, ó O seu sushi Aí tem A gente vai dividir? Ah Vou mandar um beijo pessoal E dar tchau Tchau Um beijo Aqui está Ó Com o que você come isso aí? Com minha mãe Tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto